Salve, salve pessoal, tudo certo? Começando mais uma live aqui no Léo Talks. E hoje eu tô aqui com a Monique. E aí, tudo bem, Monique? E aí, gente? Tudo ótimo. E você, Léo? Como você está hoje? Tudo certinho, só deixa eu mexer aqui que tá aparecendo os comentários bem em você. Ah, onde eu vejo os comentários? Eu sou a tiazona da Twitch, eu não vou saber. Se você tá no computador, tem a direita e também vai aparecer aqui bem no chat. Ah, não, já descobri. Eu não deixei o caso. Chicória Bom de Fumo já mandou um foguetinho aqui. Boa noite, Chicória Bom de Fumo. Que nome. Monique, então vamos começar? Vamos, vamos super. Primeiro, como é a sua relação com a arte, né? Porque eu vi que você tem várias vertentes, né? Tatuagem, ilustração, música. Sim, sim. Tem vários aí, vários pontos aí de trabalho, né? Eu sempre fui muito envolvida com arte, no geral, né? Desde muito novinha, assim. Mas acho que o desenho mesmo, a arte visual, sempre foi o meu primeiro contato com a arte. Comecei desenhando muito pequena, minha mãe ainda tem guardadinhos, os desenhinhos meus, assim. Desde muito pequena. E é muito louco, porque eu sempre gostei muito de trabalhar com o realismo, né? Eu sempre trabalhei muito com o realismo. Que não tem nada a ver com o que eu trabalho de tatuagem, mas de ilustração é muito o que eu trabalho. E foi, assim, meio que o meu primeiro contato. Mas aí, conforme o tempo foi passando, eu fui indo para outras áreas, né? A música, eu comecei a tocar e cantar com 10 anos. Então, eu era bem novinha, assim. E aí, também fiz balé, teatro. Fiz mil coisas, assim, né? Então, a arte sempre foi muito presente na minha vida. E quando, conforme eu fui crescendo, eu sabia que eu queria trabalhar com isso. Que eu queria fazer qualquer coisa que fosse relacionada à arte, né? Que já estava bom. E aí, eu fui estudar artes visuais em Londrina, na Universidade Estadual de lá, na UEL. E foi lá que eu tive o contato. Foi nessa época que eu tive contato com a tatuagem, né? Foi em 2014 isso. Foi quando eu comecei a tatuar. E aí, lá, eu comecei a me descobrir, né? Assim, eu descobri outras formas de arte, como escultura, cerâmica, né? Que são coisas que a gente não tem muito contato. Geralmente, não é uma coisa muito acessível, né? E que é muito gostoso de trabalhar. Deveria ser mega acessível. E aí, foi quando eu comecei a tatuar. Mas aí, também, eu larguei a faculdade de artes visuais para estudar design. E aí, eu mudei para São Paulo. E aí, foi o que eu me formei, né? Eu estudei design na Escola Pan-Americana de Arte e Design, em São Paulo. E aí, fiquei trabalhando com design, né? Como diretora de arte por cinco anos, em São Paulo. Até que, ano passado, eu falei, vou largar tudo. Vou viver da minha arte na praia. Que é o que muita gente quer fazer, né? E aí, eu fui. Fui para Santos. Viver da minha arte. E só tatuando. Alguns frilas, né? De ilustração e tal. Mas o foco era tatu mesmo. E aí, começou tudo, assim, né? Não quero falar mais, porque eu acho que eu posso estragar as outras perguntas, né? Não, tá tudo bem. A Isis mandou aqui, ó. Olhei e gritei artista. Saudades, Isis. E como estudar tatuagem, assim? Como você começou? Que essa parte, esse comecinho, deve ser difícil, né? Porque você vai estar mexendo no corpo de outra pessoa. Tem toda essa parte. É. É bem difícil. Então, é muito louco. Porque tatuar não era uma coisa que, de princípio, assim, eu tinha interesse. Muitas pessoas falavam pra mim, né? Ai, você devia tatuar. Você desenha tão bem. O meu pai falava pra mim muito, né? Que eu devia tatuar. Mas eu não tinha muita vontade, assim. Mas acho que porque eu tinha uma visão do mundo da tatuagem que, acho que muita gente tem, né? Uma coisa meio estereotipada, assim, de uma coisa pesada, de um ambiente pesado, rock e tal, né? Uma coisa meio com paredes pretas, cheias de coisas. E era uma coisa que, assim, não me agradava muito, né? Então, mas assim, era coisa do quê? Do interior, que tinha, sei lá, dois estudos de tatuagem na minha cidade e os dois eram assim. Então, era, tipo, né? Não tinha muita, não tinha referências, assim. E aí, eu comecei a namorar, né? Um cara que é muito meu amigo hoje. E aí, ele tinha muitas tatuagens e ele sempre falava, mano, você tem que tatuar, você tem que tatuar. Eu nem tinha tatuagem, eu queria muito ter. Sempre foi uma coisa que eu quis muito. Desde muito nova, assim. Eu sempre fiz de desenhar em mim e tal. Minha mãe ficava putaça comigo desde criança. Nossa, eu lembro muito de rabiscar minha perna e ficar escondendo com o vestidinho, assim, pra lá não ver, não ficar brava. A gente vê muito na escola, né? As pessoas que querem tatuar, já ficam se desenhando. Nossa, eu tenho várias fotos na época da escola, assim, toda rabiscadona, assim. Inclusive com essa tatua, assim, que eu sempre imaginava. Então, era uma muito parecida, assim, que eu sempre desenhava. E aí, foi a partir dele, assim, que eu tive esse contato. Um dia, eu fui acompanhar ele pra fazer uma tatuagem. E aí, era um amigo dele que tava fazendo. E ele falou, meu, deixa ela fazer uma tatuinha. E aí, o cara falou, beleza, tô. Tô, tô a maquininha. Só que ele passou a maquininha pra mim e vazou. Deixou a gente sozinha. Eu não fazia ideia do que eu estava fazendo. Eu só tinha visto ele ali fazendo. E já fui, né? Que eu não recomendo. Mas, no fim, deu tudo certo. Então, o tatu dele ficou ótimo até hoje, tá, tudo certinho. E aí, mano, eu peguei e fiz. E aí, eu fiquei... Foi aquele choque, assim, sabe? Foi uma coisa muito de... Nossa, caralho, isso é muito legal, né? Quero, quero, quero fazer isso. Aí, nesse mesmo dia, eu fui tatuada também. Minha primeira tatu. E tatuei juntos no mesmo dia. E aí, meu, foi muito louco. Porque foi, despertou, assim, né? Esse gosto. Aí, eu já fui, já comprei um monte de coisa de tatu. Já comecei. E ele foi o meu maior cobaia, assim. Eu tenho um monte de tatuinha. E comecei a tatuar, né? Amigos e tal. Só que, assim, naquela época, também, em 2014, não tinha muito acesso, assim, a cursos, né? Essas coisas. A internet, em si, não era o que era hoje, né? Assim, a gente sabe. Era, já era uma coisa, obviamente, uma coisa grande. Mas não tinha tanto acesso, assim, fácil, né? Como a gente tem hoje. E eu também, assim, estudando e tal. Não tinha como fazer um curso em algum lugar. Então, eu fui meio que seguindo sozinha o meu rumo ali. E aprendendo, aprendendo na marra, né? Errando e descobrindo o que que tava rolando, né? Ali. Sorte que tatuei só amigos, né? Porque, imagina, o problema que ia dar, assim, se fosse alguém x, assim, né? E, então, foi muito assim. Inclusive, foi daí que surgiu o meu amor pelo branco, né? Mas não sei se eu já falo sobre isso, ou se tem alguma pergunta específica. E aí, foi meio que assim que eu comecei. Só que aí, eu fiquei uns cinco anos nessa. De tatuar, mas não tatuava muito. Era só, né? Ali no... Eu não me considerava, né? Tatuadora. Eu era uma pessoa que tatuava, apenas. Fiquei cinco anos como uma pessoa que tatua. E aí, depois de um tempo que eu... Foi ano passado mesmo que eu decidi. Eu falei, não, mano. Eu vou ser uma tatuadora mesmo, sabe? Eu vou tatuar. Vou levar a sério. Só que aí, assim, eu sabia tatuar. Mas eu tinha zero conhecimento em como ter um estúdio. Porque eu não tinha tatuado pessoas diferentes e tal, né? Assim, eu tatuava amigos. Eu não tinha noção de como ter um estúdio. Quais eram as regras. O que eu podia fazer, o que eu podia, né? Então, eu fiquei muito procurando lugares pra aprender e tal. Mas eu não achei nada que fosse bom pra mim. Assim, nada que coubesse no que eu buscava. E aí, foi quando eu conheci o Bruno, do Estúdio Madalena, em Santos. E foi ótimo, assim. Ele me aceitou, né? Como ali uma... Não diria aprendiz, assim. Mas foi uma mentoria, né? Eu fiquei quase duas semanas lá, acompanhando tudo. Vendo como era o estúdio. Vendo ele tatuar. Ele me viu tatuar também. Vi como que funcionava o estúdio. Todas as questões de higiene, né? Que, assim, são coisas que a gente já sabe. Mas que, às vezes, tem umas regrinhas da ANS. Da Visa, quero dizer. Que, assim, a gente não tem noção, às vezes, né? Então, foi muito importante fazer tudo isso com ele lá. Ele me ensinou muito, muito, muito. Sou muito grata. E aí, foi quando eu decidi. Falei, não, agora eu vou ser uma tatuadora. Não vou ser só uma pessoa que tatua. E aí, foi aí que eu comecei. E aí, foi quando eu comecei também a estudar muito história da Tatu. Foi a partir dele. Ele me recomendou uns livros. E aí, eu pirei, meu. Aí, esse papo, se eu começar a falar, eu vou embora. Porque história da Tatu, biologia, tudo isso, assim. Eu me apaixonei. E é uma coisa que eu estudo muito. Então... E você acha que é importante o tatuador estudar a história da tatuagem? Cara, eu acho. Eu acho mega, 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 mega importante. E, assim, eu gostaria muito de ter começado, assim. Hoje, eu sempre falo para os meus alunos, né? Que, cara, eu trago para eles tudo o que eu gostaria de ter tido. Tudo o que eu gostaria de ter recebido. Porque foi tão difícil para mim começar. Foi tão difícil ter acesso a tudo isso. Então, foi meio que quando eu me toquei, assim, que eu comecei a achar coisas e juntar essas informações para mim. Que eu pensei, poxa, se eu estou guardando tudo isso para mim, eu poderia trazer isso para mais pessoas. Não tem por que guardar isso para mim. Então, foi quando eu comecei a fazer uma apostila, que é a que eu dou aula hoje, né? E aí, quando ela estava mal completona, eu falei, eu vou começar, então, a dar aula. Eu já tinha dado umas aulas, mais ou menos, assim, meio informal para alguns amigos. Mas aí, eu falei, não, agora eu vou começar a dar aula mesmo, assim, uma coisa oficial. E a primeira coisa que a gente começa a falar, que tem na apostila, é a história. A gente começa no básico, a gente começa na história. Eu acho que é o mais importante, porque a gente tem que entender como a gente chegou aqui, né? Hoje em dia, tatuagem é uma coisa muito simples. Tem muitos, muitos tatuadores para você achar alguém que faça uma coisa para você. Você tem várias opções, né? A gente é muito... É claro que ainda existe um certo preconceito, né? Que depois a gente pode até entrar nesse caso aí. Mas, no geral, é uma coisa muito... É muito mais simples do que já foi, né? A tatuagem. Porque, assim, entrando na parte histórica, né? Então, eu vou falar, mas eu vou falar. E, assim, a tatuagem é uma coisa muito antiga. Ela é uma das primeiras modificações, formas de modificações corporais que a gente tem registro, né? Assim, coisa de 5.300 anos atrás, assim. É muito antigo mesmo. E é uma coisa que surgiu no mundo inteiro. Não foi um ponto específico. Tipo, ah, a tatuagem surgiu na Polinésia. Não, a tatuagem surgiu no mundo inteiro, em todos os continentes, meio que ao mesmo tempo ali. E isso é o mais louco. Porque isso prova que era uma necessidade de todas as civilizações. Porque se fosse uma coisa específica de um povo, a gente entende. Mas não, era de todos os povos. Então, a gente vê que era uma expressão, que é uma expressão ainda hoje, que é muito forte pra gente. Pro ser humano, né? Uma coisa que tá ali em nós. A gente exteriorizar ali uma coisa que tá dentro da gente, né? Então, a gente vê essa importância. E foi assim por muitos, 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 muitos mil anos. Claro que no começo a tatuagem não tinha a função apenas estética que ela tem hoje. Não diria que hoje em dia é apenas estética, na verdade. Mas, fortemente estético. Mas no começo, assim, a gente tem muitos dados que dizem que era uma coisa mais medicinal. Porque o corpo mais antigo, a múmia mais antiga que tem, tem tipo 60 e poucas tatuagens. E todas as tatuagens são muito simples, são linhazinhas, assim. E elas são todas em áreas do corpo que, geralmente, a gente faz acupuntura. E aí, nisso, eles já começaram a desconfiar ali, fizeram exames e viram que eram justamente áreas onde o corpo daquela múmia tava danificado. Então, provavelmente eram áreas que eles sentiam dor. Então, eles acham que a tatuagem era uma forma de tratamento. De, ai, mas, né, tô sentindo uma dor aqui. Fazia tatu, uma coisa meio que uma acupuntura mesmo. De muito do passado. Então, isso era muito no começo. Depois, claro, começou a ser uma coisa muito de identificação. Que eu acho que ainda rola hoje, né? A gente se identifica muito por tatu. Pelo estilo da tatu, inclusive. Que é uma coisa que, até hoje, voltando a falar um pouco do preconceito, até hoje rola muito preconceito com certos estilos de tatuagem, né? Que a gente vê assim e a gente pensa, nossa. Né? Então, tem muito essa coisa. Por quê? Porque a gente se identifica ou não com o estilo de tatuagem, né? Porque a tatuagem diz muito sobre a gente. Muito, 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 muito sobre a gente. Então, se você vê uma pessoa com, sei lá, uma ori, se é uma coisa que te agrada, você vai se sentir, né? Você vai se identificar com aquela pessoa. Agora, se é uma coisa que não te agrada, você já... Né? Então, é muito isso que eu falo da tatuagem. Ser uma forma de... Que a gente exterioriza quem somos, o nosso interior, né? E por muitos anos ela foi isso mesmo. Foi uma coisa de você mostrar quem você é. Ser a nossa primeira imagem. Porque a tatuagem é a nossa primeira imagem, assim. É o nosso primeiro contato ali com o mundo. Então, é por isso que muitos dos povos faziam tatuagens nos rostos, braços. Áreas que eram bem expostas para justamente mostrar, né? Quem eu sou, de onde eu vim. Qual é a minha luta. Qual é a minha filiação, né? Qual é o meu status. Se eu sou um guerreiro. Se eu sou, sei lá, um líder, né? Enfim, então, a tatuagem em todos esses povos sempre foi uma coisa muito sagrada. Sempre foi uma coisa muito importante. Uma coisa religiosa mesmo, sabe? Uma coisa profunda nas religiões. Até que, lá pelo século VIII, a igreja proibiu marcas nos corpos. Que não era, né? Uma coisa de, o corpo não é seu, de Deus não pode fazer marcação na sua pele. E com isso, muitos lugares, muitos povos, né? Pararam de fazer não só por, ai, não, a igreja disse que não, não vou fazer. Mas por pressão, né? Por uma pressão de Europa. Puta, a Europa era uma, era muito grande, né? Então, tinha uma puta influência em vários países por comércio. Enfim, uma das que influenciou muito foi no Japão, né? Porque o Japão queria muito impressionar, assim, os países europeus. E foi um dos motivos pelos quais foi, assim, né? Proibido também lá. E, então, assim, a partir desse momento, a história da tatuagem muda completamente. Porque conforme os povos vão sendo colonizados, né? Pelos europeus, toda essa história vai morrendo. A gente sabe, né? Que no Brasil, muitas pessoas não sabem, mas no Brasil, os povos indígenas tinham tatuagens, né? Hoje em dia ainda devem ter alguns povos, não posso dizer com certeza. Mas a gente tem registros de 1512, quando um explorador francês veio pra cá, sequestrou lá indígenas, leipou pra corte pra mostrar como eram lindas as marcas nos corpos, né? E a gente, às vezes, não tem noção disso. Porque tava aqui, tava, né? Nonde a gente tá. E no mundo inteiro, os Estados Unidos e tal. Mas a gente sabe como foi a colonização. Então, foi uma coisa muito violenta, né? Uma coisa absurda. E que destruiu mesmo. E aí, aqui no Brasil, conforme a cultura da tatuagem foi ressurgindo, ela era muito mal vista. Porque quem tinha as tatuagens? Eram marinheiros, principalmente, né? E como não era uma coisa que a igreja católica aprovava, então era uma coisa muito mal vista. Então, muitas pessoas morreram por causa disso. Aqui no Brasil mesmo, era super proibido. As pessoas iam presas só por ter tatuagem. E quem era tatuado, era tatuado. Então, você vê, assim, notícias. Fala, tatuado, achado morto. Tatuado, cometeu um crime. Não era, tipo, uma pessoa e tal. Não, era o tatuado. Era, tipo, você é um tatuado. Então, era muito isso, assim. Por isso que eu acho que é muito importante a gente começar, a gente falar de história da tatuagem. Porque a gente passou por muito pra estar aqui. E esse foi só um resumo do resumo. Porque é muita coisa. A gente vê que une a história do mundo, né? Sim, sim, sim. A gente... É tudo ligado, tudo conectado, né? Todos os povos e tal. É muito incrível mesmo a história. O pessoal aqui no chat, o Raul, mandou boa, Leozinho. Oi, Raul! O G Traveling mandou. Mônica, qual foi a sua primeira tatuagem em você mesma? Acho que é a auto-tatuagem, né? Que ele tá falando. Sim, é. De minha amiga, querida, saudade. Olha, a minha primeira tatuagem que eu fiz em mim mesma. Eu vou tentar mostrar, né? Eu tenho uma certa flexibilidade. Foi essa daqui, ó. Foi essa, não vai dar pra ver o que é. Mas é uma frase em alemão. E eu escrevi num alfabeto que eu inventei quando eu era pequena, assim. E até hoje eu meio que escrevo assim. E eu tenho várias tatuas, assim, inclusive. E essa foi a primeira que eu fiz em mim. E ela é bem simples. Bem... Foi muito fácil de fazer. Muito simples de fazer. Foi... Não senti dor nem nada. É uma área bem tranquila. É uma área que é fácil de ter acesso. Porque eu tenho as duas mãos ali e tal. Então, foi o que eu escolhi, assim, fazer como uma primeira. Na real, a história dela, resumidamente, é que meus pais nunca gostaram, assim, de tatuagem. Hoje em dia eles têm, né? Que eu fiz neles. Mas são coisas muito simples. Mas eles foram contra as tatuagens por muito, muito, muito tempo. Eles são muito católicos, né? E aí, eu falei pra minha mãe que eu ia fazer que era uma oração. Eu falei, é uma oração em alemão. E, assim, é uma frase muito bonita que realmente parece até uma oração, sabe? E aí, foi por isso que ela deixou eu fazer. Deixou não, né? Porque eu já nem morava aqui e tal. Mas que ela não encheu o saco, assim, né? Ela falou, ah, legal. E você vê a auto-tatuagem como um estudo bacana pra pessoa também? Eu acho muito legal. Eu acho importante. Eu sempre encorajo os meus alunos a se tatuarem. E, assim, claro que tem muitos que não gostam, que não querem, que não se sentem confortáveis, né? Porque não sabem muito bem lidar com a dor. E eu super entendo. Não é uma coisa que eu acho que, assim, é essencial. Ah, você é tatuador, você tem que se tatuar. Não é isso. Mas eu encorajo muito que façam. Porque é uma forma única de você perceber a tatuagem. Porque é você fazer e você sentir ao mesmo tempo. Então, você sente exatamente o que você tá fazendo. Se você tá fazendo uma coisa errada. Se você tá fazendo uma coisa certa. Você sabe que quando você faz aquilo, quando você faz esse movimento, a pessoa tá sentindo aquela coisa. Então, né? Porque você tá sentindo aquilo. E, além disso, né? De você ter essa relação única com a tatuagem quando você se tatua. Você consegue acompanhar 24 horas por dia a cicatrização daquilo. Né? Você sabe, você consegue perceber. Pô, eu tatuei de tal forma. Eu cuidei de tal forma dela. E ela tá ficando assim. Né? Eu, aliás, queria muito fazer um projeto. Que antes da quarentena eu ia fazer. Mas ela veio e cagou tudo. E sobre cicatrização. Pra mostrar diferenças nas cicatrizações. Eu queria escolher algumas pessoas. E fazer o mesmo desenho. No mesmo lugar. Em todas elas. E cada uma iria cuidar de uma forma. A uma iria super hidratar. Deixar a tatuagem super úmida. Com plástico e tal. Outra pessoa vai secar. Vai esquecer que a tatuagem existe. Vai deixar ela totalmente ressecada. Outra vai cuidar certinho e tal. Sabe? Pra realmente mostrar pras pessoas que diferença faz. Você cuidar da tatuagem da forma exata. Sabe? Então, eu queria muito fazer isso. Um dia ainda farei. E qual você acha que é a forma certa da pessoa cuidar? Beleza. Esse é um ponto muito importante. Eu já tenho até um vídeo no meu Instagram. Sobre isso, né? Lá tem vários vídeos explicativos sobre tatuos e tal. Que eu acho muito importante. Essa parte da biologia também, né? Eu acho que depois que eu comecei a aprender sobre biologia da tatuagem. Eu me tornei outra tatuadora. De verdade. Então, eu acho que é assim. Falando em relação a cuidados especificamente. A gente sabe que, basicamente falando, né? Um resumo. A tatuagem é feita na segunda camada da nossa pele. Que é a derme, né? E a derme lá, a gente tem os macrófagos. Que são nossas células de defesa do corpo. Uma das células de defesa. Temos várias, né? E aí, quando a gente põe o pigmento dentro da pele. São os macrófagos que vão fazer com que a tatuagem seja o que ela é. Que ela fique na nossa pele. Porque eles comem a tinta. Porque isso é uma forma deles defenderem o corpo, né? Que a gente fala que eles fagocitam a tinta. Então, eles vão comer essa tinta. Para que a tinta fique ali no corpo. Né? E como uma forma de salvar, de... Como você diz assim? Cuidar do corpo, né? Porque para eles... Para o nosso corpo, a tinta é um corpo estranho. Não faz parte do nosso corpo aquela tinta. Então, é uma forma de proteção. Eles comem a tinta. E é isso que faz com que a tatuagem seja o que ela é. E aí, beleza. Levando isso em consideração. Que a gente vai entender qual é a melhor forma de cuidar de uma tatuagem. Por quê? Se a gente deixa a tatuagem muito úmida. Tanto na hora de fazer. A pessoa que fica limpando o tempo inteiro com muito líquido e tal. Joga líquido na tatuagem. A pessoa que passa produtos que deixam a pele muito úmida. Como esses que tem... Tipo o Bepantol da vida. Hoje em dia, que eu saiba, tem uma pomada da Bepantol para a tatuagem. Que não é a mesma coisa que o Bepantol em si. Mas o Bepantol em si. Outros produtos que deixam a pele muito úmida. Ou você passar um produto que é bom, mas deixar muito ali. Passar muito produto. Passar muitas vezes. Você também usar o plástico. Tudo que vai deixar a tatuagem muito úmida. Não é legal. Porque isso vai saturar os nossos macrófagos com outros líquidos. Porque a pele está aberta. Então, você colocando ali aquele líquido. Também é um corpo estranho. E também o corpo vai querer reagir àquilo. Protegendo a gente. Então, ele vai também fagocitar aquilo. Comer aquilo. E isso faz com que ele não pegue tão bem a tinta. Ele pegue esses outros líquidos também. Então, a tatuagem não vai ficar com aquela cor tão boa. Ela vai demorar mais para cicatrizar. Ela pode... Vai ficar ali naquela coisinha úmida, quentinha. Que bactéria ama. Então, é muito ruim você deixar a tatuagem muito úmida. Mas também não é bom você deixar a tatuagem muito seca. Por quê? Quando a pele fica seca, ela descama. Então, se ela descama, vai formar aquelas cascas. As cascas provavelmente vão cair. E vai levar de muita tinta. E vai ficar falhada a sua tatuagem. Uma coisa que resseca muito a pele. As pessoas, às vezes, não se tocam. É banho muito quente. Sempre nos cuidados. Eu peço para a pessoa não tomar banho muito quente. Principalmente nos primeiros dias. Porque isso, além de também colocar muita água na tatuagem. Depois que a pele seca, ela fica toda ressecada. Então, não é legal. Claro que é normal formar aquelas casquinhas bem fininhas. Não é delas que eu estou falando. Estou falando de formar casca mesmo. Aquela casca que você vê que está dura. Isso daí, com certeza, vai falhar a sua tatuagem. Então, tem todos esses pontos. Não pode deixar nem muito úmida, nem muito seca. Então, o ideal é que você use. Eu tenho aqui essa manteiguinha que eu dou para os meus clientes. É uma manteiga vegana. Totalmente natural. Não tem nada de químico nela. Então, ela é muito boa. E aí, é muito pouquinho mesmo que você usa. Não vai nem dar para ver. Porque é tão pouco. É coisinhas de nada que você passa. E aí, você vai sentindo. Não tem muito um número certo de vezes. Porque tudo influencia na cicatrização. Se você bebe água. Se você não bebe água. Se você fuma. Se você não fuma. Se você se alimenta bem. Porque uma das coisas que influencia muito na cicatrização é o colágeno. E o colágeno, para estar disponível. Ele vai de acordo com a sua alimentação. Com o seu estado nutricional. Nutritivo. Sei lá como fala. Então, se você tem uma alimentação horrível. Você provavelmente não vai estar saudável o suficiente para ter uma boa cicatrização. Mas assim. Pode comer o que for. Não tem isso de. Ai, não pode comer carne de porco. Porque carne de porco. Não sei o que. É mentira isso. O que a gente não pode fazer é cometer excesso. Ai, eu nunca como carne de porco. Acabei de fazer uma tatuagem. Vou comer carne de porco no café da manhã. De tarde e de noite. Todos os dias da semana. Ai, você também está de brincadeira comigo, né? Então, assim. Não pode. Não cometer nenhum excesso. Vive a sua vida. Normal. Tem que ser mais saudável. Mas se não for possível, seja você mesmo. O Zudomundo mandou. Opa, boa noite. Boa noite. Boa noite, Zudomundo. Iago Atlante. Uh, Iago. Mandou. Cheguei favela. O Zudomundo mandou. Então, é mito? Sempre me privei das comidas. É mito. É mito, Zudomundo. É mito. Pode comer o que você quiser. Mas não cometa excessos. Isso na vida inteira, né, gente? É em tudo na vida. Não é só na tatuagem. Você já toma... Come bacon no café da manhã, né? É, gente. Pelo amor de Deus, sabe? Vamos ser saudável. Mas também não precisa... Sei lá, tipo, meu... Ah, uma vez eu tatuei um menino. Ele falou... Ai, meu, eu vou sair daqui. Eu vou numa festa. Ai, não vou poder comer as coisas. Querido. Não se reprima, sabe? Vai, come tudo. Você vai comer hoje. Amanhã você volta pra sua vida normal. Sabe, gente? Tudo é equilíbrio ali. Pode comer sim, tá? Tempo está de Vick. Buenas noches. É... E, pessoal, mandem perguntas aí também. É... Tem uma pergunta do Instagram que veio da Franart. Que ela mandou... Gostaria de saber como é o processo de criação. Referências e inspiração. Massa. Tá. Eu vou contar um pouquinho como funciona. É... A pessoa sempre chega pra mim, né? Com... Com o briefing do que ela quer. Então, ela me passa. São todas as informações muito importantes. Primeiro, a ideia dela, né? A ideia consiste no quê? No que ela imagina, mas não só no sentido de... Ah, eu quero fazer uma flor. Não é isso, né? Mas por que você quer fazer isso, né? Qual é esse sentido? O que você quer passar com as tatuagens? Porque isso vai influenciar muito na arte, né? Na estética ali da arte. Aí, o tamanho também. Porque dependendo do tamanho, a gente pode colocar mais detalhes, menos detalhes. A área onde a pessoa vai fazer a tatu. E referências. O máximo de referência. Pode ser tanto referência positiva, tipo, olha, eu amo isso. Pode não ter nada a ver com a tatuagem. É só pra eu entender o gosto da pessoa mesmo, né? Por exemplo, sei lá, a pessoa vai fazer uma borboleta. Ela pode me mandar uma foto de um barco, se ela quiser. Entendeu? É só pra eu realmente entender a estética desejada da pessoa. E ela também pode me mandar coisas que ela não goste. Tipo, meu, isso eu acho horrível. Eu acho escroto. Não quero nada disso. E aí, também, já me ajuda muito a entender. E aí, a pessoa me mandando todas essas informações, eu consigo entender melhor, assim, o que ela espera daquilo, né? E eu acho que isso é o mais importante. Não é entender uma coisa só mecânica. De, ah, vou fazer um desenho assim. É entender o que a pessoa quer com aquilo. Com aquela tatuagem, né? O que ela quer passar com aquilo. Então, isso é o mais importante. E aí, quando a pessoa me manda todas essas informações, e aí eu faço, né? O desenho. Geralmente, eu faço uma primeira opção e eu mando. Geralmente, as pessoas amam de primeira. Mas, se a pessoa não gosta, eu vou alterando, alterando, alterando até a pessoa amar. Porque a gente sabe, né? A gente tatua uma coisa pra vida toda. Não podemos brincar com isso. Então, eu só aceito se a pessoa olhar e falar, mano, é isso que eu queria. Tá perfeito, maravilhoso. E é isso. Aí, eu fecho. Se eu sinto que a pessoa fala, ah, eu gostei. E aí, eu falo, não foi suficiente, querida. Vamos tentar novamente. E me diz um pouco também sobre a tatuagem branca, né? Que é a sua especialidade. Fala um pouquinho como você conheceu, como você descobriu. E também, é, a diferença, se existe alguma diferença dela pras outros tipos de tatuagem. Massa. É, vamos lá, então, que esse é um assunto muito legal. Eu comecei a, eu conheci, assim, a tatuagem branca, foi muito na cagada. Na real, eu nem sabia que tinha, que era uma questão, que, né, que as pessoas falavam que não dava pra fazer, ou coisa do tipo, que tinha certos tabus. Eu não sabia por quê. Quando eu comprei as coisas de tatu, eu comprei aleatoriamente coisas, assim, sem ter o mínimo conhecimento. E uma delas foi uma tinta branca. E, assim, como eu falei, né, meus pais não gostavam muito de tatuagem. Então, toda vez que eu fazia uma tatuagem, eles ficavam enchendo o meu saco. Ah, não acredito que você fez mais uma tatuagem, menina. Quando você vai parar? E aí, com isso, eu comecei a testar, a fazer a tatuagem em branco, pra que não ficasse uma coisa tão chamativa. E eles não falavam, assim, muito, né, pra mim, assim. Isso, meu, em 2014, né, tinha 19 anos, assim. E aí, foi quando eu comecei a fazer muitos testes. Claro que os primeiros não funcionaram muito. São tatuagens que saíram, né, acabaram saindo. Mas, com o tempo, eu fui sacando como funcionava. E hoje em dia, que eu tenho muito conhecimento da parte biológica, eu consigo entender o porquê que não funcionava antes, né? E porquê que funciona agora. E aí, chegando num ponto de é diferente das outras, é diferente num sentido que, assim, é pro tatuador mesmo, né? A hora de você pigmentar, tem toda uma técnica diferente. Então, assim, muitas, 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 muitas pessoas me procuram falando Ah, meu, achei seu Instagram, não tem noção como eu tava procurando. Eu já fui em vários tatuadores, e eles me falam que não vale a pena, que tatuagem branca sai, que tatuagem branca não funciona, que fica amarela, que não sei o quê, não sei o que lá. E aí, eu vi o seu Instagram e eu vi que não é bem assim e tal. Mas é justamente por isso. Porque a maioria dos tatuadores tenta pigmentar o branco como pigmenta outras cores escuras. E não funciona assim. Se você tentar pigmentar como um preto, por exemplo, não vai funcionar. A gente vai sair, realmente. Ela nem vai pigmentar direito, assim. Acho que pouquíssimo tempo vai sair. Então, realmente, é muito diferente nesse sentido. Pro tatuador saber pigmentar o branco, é bem específico. Tem que ter um bom estudo, não só da técnica, mas também biológico. Eu acho muito importante essa parte. E agora, em relação à tatuagem em si, a cicatrização é bem diferente. Não num sentido biológico, porque isso é igual a qualquer outra tatuagem, né? Mas parece ser muito diferente. Por quê? Quando a gente faz uma tatuagem escura, geralmente a preta, né? Que é o mais comum, ou outras cores. São todas cores que são mais escuras do que o nosso sangue. Então, a gente não consegue ver o sangue. Quando a gente pigmenta elas, elas já vão ficar da cor que elas são. E é isso. Fechou. Só que o branco, não só o branco, mas qualquer outra cor muito clara, tipo amarelinho, rosinha, coisa assim, dá pra ver o sangue através da tinta. Então, a tinta só vai, a tatuagem só vai ficar da cor que ela realmente vai ficar depois que ela termina de cicatrizar. O que pode levar até três meses. Só que assim, tatuagens pretas ou outras cores também demoram até três meses pra cicatrizar. Mas a gente não percebe, né? Porque ela é muito escura, então não dá pra ver sangue, não dá pra ver nada. Parece que em um mês já cicatrizou perfeito. Só que não, não se enganem. E o branco dá pra ver muito isso. E aí, a cicatrização do branco, ela não é tão agradável esteticamente quando a gente vê, assim, nas primeiras, nos primeiros dias, primeira semana principalmente. Porque ela fica com o sangue, ela fica, né, meio vermelha. E o branco, por ter que usar algumas camadas, né, passar algumas camadas, acaba machucando um pouco mais a pele do que uma tatuagem, né, de outras cores. Então, acaba sendo meio feio, assim. E eu gosto sempre de ser sincera nessa com os meus clientes. Tanto que no Instagram, se você entrar lá, você vai ver várias fotos de tatuagem, de cicatrização. E você vai pensar, nossa, meu Deus, que horror, que estranho, assim, sabe? Os primeiros dias. Mas aí, depois, se passou os primeiros dias, já fica aquela... Já vai começando a ficar linda e vale tudo a pena. O Osu do Mundo mandou aqui. Acho que o fato da minha tatuadora ser vegana influencia nisso. Pode ser, a Osu está querendo te converter aí eu para o veganismo. O Vic mandou, o Léo Rodrigues já é o Jô Soares, meu coração. Que isso. E você falou lá no começo, né, que era difícil encontrar informação no YouTube, nessas coisas. E você disse que é professora também. Então, divulga um pouquinho como que é feito, se é online, são aulas ou é um curso. Como que é? Eu, quando eu comecei a dar aula, ainda não existia pandemia. Então, eu estava fazendo muito no esquema pessoalmente, que é o que eu prefiro. Mas a gente sabe que agora não dá mais, né, para fazer assim. Então, está sendo online, grande parte. Os alunos que são aqui da minha cidade, né, rola de vir pelo menos uma vez, assim, né, acompanhar. Mas basicamente funciona assim. As aulas são todas personalizadas. Eu sempre dou para uma pessoa por vez, assim, né, um aluno por vez. Nunca pego mais de uma ao mesmo tempo. Porque eu gosto muito de seguir, cara, o que a pessoa precisa. Cada pessoa tem uma bagagem diferente. Eu já ensinei pessoas que não tinham a mínima noção de tatuagem. Que nem tinham tatuagem. Que nem sabiam se iam gostar de tatuar, mas queriam aprender. Mas eu também já tatuei pessoas que já tatuavam. Que já tinham feito curso de tatuagem, mas que ainda não se sentiam seguros. E queriam ter, assim, mais um apoio mesmo, né. Ou também conhecer mais sobre história e sobre biologia. Porque só tinha parte técnica, quer dizer, prática, né. Então, assim, vai muito de pessoa para pessoa. E, então, a gente trabalha tudo isso. Eu gosto também de, nessa parte, né, de ser personalizado. De trabalhar com a pessoa o estilo que ela quer trabalhar. Porque essa é uma questão muito grande para os tatuadores. Todos os meus alunos, sem exceção, chegam com a mesma questão. Ah, eu não sei. Eu quero muito criar a minha identidade. Eu quero ter o meu traçado. Eu quero aquela tatuagem que as pessoas olhem e saibam que fui eu que fiz, né. A gente, muitas pessoas têm essa... Eu super tinha isso antes de falar, não, eu só vou trabalhar com o branco, com o vermelho e tal. Eu tinha muito essa pira. Porque, principalmente, quando a gente trabalha com o preto, tem muitas opções. E tem muita gente que já faz. Então, é muito difícil você se achar ali no meu estilo. Então, rola muito isso. E aí, eu tento ajudar a pessoa nisso também. Nela descobrir o que ela ama fazer, o que que traz esse prazer para ela, o que que ela é boa também, né, em fazer, assim. Mas também, assim, essa coisa do bom é bem relativo, né. Porque eu digo mais bom no sentido de fazer a pessoa se sentir bem e tal, né. Porque o que pode ser bom para um, pode não ser bom para outro, né. Então, é muito nesse sentido, assim, de fazer o que a pessoa precisa. Tem alunos que é super rápido, que o aluno, assim, pega na hora, não tem dúvida, vamos seguindo, vamos seguindo e tal. Acabou. Acaba, assim, um mês, acaba. Agora, tem alunos que, meu, que eu estou acompanhando até hoje. Até hoje, que me mandam mensagem. Ai, meu, você pode me ajudar a comprar coisa para a minha sala? Estou montando uma sala, você me ajuda a ver o que é melhor? Os móveis são melhores para mim, por exemplo? Claro, eu te ajudo. Tem aluno que manda. Ai, meu, eu estou pensando em comprar essa tinta. O que que você acha? Ai, estou pensando em comprar essa agulha diferente. O que você acha? Então, assim, e isso é uma coisa que vai embora, porque a pessoa, assim, a pessoa vai pagar pelo curso, mas essa parte de consultoria, vamos dizer assim, é uma coisa que eu faço pelo puro prazer de ensinar e pelo puro prazer de ajudar, porque é o que eu sempre falo. Eu não quero que nenhuma pessoa passe pela dificuldade que eu tive quando eu estava começando. Então, se eu posso ajudar, meu, não vai me custar nada, sabe? Então, vamos nessa. Então, é muito isso. Depende muito. E quem tiver interesse aí, só me chamar, que a gente fala. E eu, é uma coisa que eu amo muito, assim, de eu pretendo futuramente ter uma escola mesmo pra poder ensinar não só tatu, mas outras artes, né? Outras artes que eu trabalho também, como restauração de imagem, manipulação de imagem, ilustração, etc. Mas com muito foco na tatua, assim. Mas é isso. Por enquanto, quem quiser, só vira, assim. A gente fala. E é um preço super acessível, de verdade. Eu garanto pra vocês. Cara, eu diria que é quase tudo treinamento na máquina. O que é um dom no desenho, né? As pessoas sempre me perguntam isso. Ah, mas tem que saber desenhar, né? Pra tatuar. E, cara, eu acho que não. Assim, eu sou uma pessoa que a sociedade acha que sabe desenhar. Porque eu trabalho com realismos, muito realismos. Que as pessoas, às vezes, nem percebem que é um desenho. Então, as pessoas pensam. Ah, mas você sabe desenhar, então é mais fácil. Mas não, mano. Tatuagem não tem nada a ver com isso, assim, sabe? Por quê? Por dois motivos. Primeiro, se você vai ser um tatuador comercial que você vai copiar desenhos, que eu não apoio, né? Vamos dizer assim. Porque eu não acho legal isso. Mas a gente sabe que muitos, muitos meus tatuadores só trabalham assim, né? Com desenhos prontos. Que a pessoa chega e quer fazer esse desenho e vão fazer. Pra isso, você não vai precisar saber desenhar. Porque você vai só passar por cima do desenho. E é isso. Agora, se você quer ser um tatuador autoral, né? Que é o mais legal de tudo, na minha opinião. Se você quer ser um tatuador autoral, você vai tatuar o que te dá prazer. Você vai tatuar o seu estilo. A não ser que, assim, você queira tatuar um estilo que você não tem esse domínio. Aí, ok. Aí você vai, vai estudar aquele estilo específico. Vamos supor. Quero... Eu não tenho nenhum domínio de técnica de desenho, mas eu quero trabalhar com realismo. Aí, beleza. Aí você vai precisar, provavelmente, estudar técnicas de realismo pra poder tatuar, né? Mas, assim, a gente tem muitos exemplos hoje de pessoas que desenham mal, que não sabem desenhar, bem entre aspas, porque eu não concordo com isso. Tipo, a malfeitona. Não sei se a galera que conhece, que tem um trampo de tatu super legal. Eu tenho vários amigos que trabalham. Hoje em dia, a gente chama de trash tattoo, né? Que são aquelas tatuagens bem, assim, com umas frases engraçadas, uns desenhos tudo meio torto, meio tramido. Mas é estética, gente. Tatou o Bob Esponja todo tortão. É, meu. Tem quem goste, sabe? Hoje em dia, mano, ainda mais com Instagram, existe estilo pra tudo. A gente... Eu acho que, assim, a questão é você achar quem queira, né? E tem quem queira, porque, gente, olha o mundo. Olha quantas pessoas tem nesse mundo, sabe? É muito possível. Então, eu acho que... Pra você tatuar bem, é 100% treinamento na máquina, né? Agora, dependendo do estilo que você quer tatuar, talvez você precise trabalhar o estilo em si, se não é uma coisa que já for familiarizado com você. E você já teve pedido estranho, assim, de tatuagem, meio trash tattoo mesmo? Ah, eu acho que... Eu acho que não, sabe? Talvez... Acho que no começo, quando eu tava tatuando amigos, assim, só. Mas de clientes mesmo, nunca. Mas eu amaria. Eu super amaria. Se alguém chegasse pra mim e falasse... Mano, sei lá, vou tatuar uma tesoura. Não sei, mano. Uma coisa aleatória. Eu mesma. Meu sonho é tatuar uma régua em mim. Uma régua... Uns 10 centímetros tá bom, assim, sabe? É meu sonho. Mas tem um motivo? Pô, porque é muito... É assim, ah, eu que sou uma pessoa artista. Que trabalha com arte. É muito útil, cara. Você ter uma... Uma tattoo de régua. Ah, tem uma tattoo muito interessante que eu fiz esses dias numa amiga. Ela é muito confusa, assim, com direita e esquerda, né? E aí, ela fez um... Na mão direita, um R de right. E na mão esquerda, um R de left. E... E aí, quando ela veio me falar, eu achei muito engraçado, assim, né? Mas ela falando pra mim, Amiga, você não tem noção? Isso vai me ajudar muito. Vai me ajudar a dirigir, vai me ajudar a pôr roupa. Então, foi incrível. Assim, eu falei, caralho, mano, não, vamos fazer. Assim, tá até no meu Insta essa tattoo. Acho que foi a tattoo mais... Mais engraçada, assim, sabe? Que eu fiz. Mas que também eu achei incrível, porque foi em branco. E foi só as iniciais mesmo. Então, não é uma coisa que chama atenção. Ficou delicado. Ficou bem legal, assim. Mas eu amaria, gente. Quem quiser me chamar pra fazer uma tattoo nada a ver, vamos nessa. Amanda F mandou aqui. artista demais. Ah, Amanda, você é maravilhosa. Você é uma artista demais também. O uso do mundo mandou. Eu, literalmente, queria tatuar uma tesoura, já que sou artista com papel. Cara, é incrível, incrível. Eu acho isso lindo. Tem essa arte com papel, com bisturi, né? Que tem uma galera que faz, assim, cortando. Eu nunca fiz, mas qualquer dia eu quero tentar. Eu acho lindo. E, meu, por que não uma tatuagem de tesoura? Eu conheço uma pessoa que tem uma tattoo de tesoura, mas sabe aquela tesoura de bordado que é toda chique, assim, que é toda cococó, assim? Então, é chique, é, rima essa tattoo. Mas eu acho que uma tesoura qualquer ficaria incrível também. E vamos falar de ilustração, né? Que também é uma área que você trabalha. Qual a diferença de trabalhar com ilustração, trabalhar com tatuagem? Como que você faz? É por commission? Como que é? É, assim, é... Cara, eu vejo como coisas bem diferentes, apesar de a tatuagem ter o processo da ilustração, né? Mas a questão de tatuar mesmo é o que eu tava falando. Muitas pessoas, às vezes, ligam uma coisa na outra. Mas a tatuagem em si não tem muito a ver com o desenho, assim, sabe? Tem muitas pessoas que desenham pra caralho que não tatuam muito bem e não gostam, né? Porque percebem que não se dão bem ali naquilo. Como tem pessoas que não sabem desenhar entre aspas, né? E que tatuam pra caralho, sabe? Que tatuam super bem. Então, são coisas bem diferentes. Mas em relação, né? Assim, a ilustração mesmo. Sim, eu... É tudo... Eu trabalho muito com encomendas, né? Então, as pessoas me chegam e falam o que elas querem, qual estilo elas querem, porque eu trabalho em vários estilos. Todos são bem voltados pro realismo, mas tem alguns realismo, bem realismo mesmo, assim, tipo foto. E outros um pouco mais moderninhos, tipo um que eu postei ontem que eu tô fazendo um autorretrato meu, assim. Eu já fiz alguns autorretratos, eu sempre faço, assim, pra testar mesmo estilos. E... Então, é um... Esse é um estilo novo, assim, que eu tô testando. Então, assim, né? Tem muito essa... Essa diferença de estilos que eu gosto de trabalhar. Como eu trabalhei muitos anos em agência, eu meio que fui forçada, né? A trabalhar com vários estilos, porque não tinha essa de ah, eu só trabalho com isso. Era tipo, meu, você precisa fazer uma ilustração assim. Então, eu tinha que fazer. Dá um jeito de vir, dá seus pulos, né? E aí... Então, eu sempre mostro pra pessoa, né? Assim, meu catálogo de estilos. A pessoa escolhe o estilo que ela quer, ela me passa o que ela quer. Tem pessoas que chegam com uma foto pronta. Olha, eu quero essa foto. Pode ser desse estilo. E é isso. Agora, tem pessoas que pedem ah, eu quero uma coisa assim que não tem uma foto, né? Com base. E aí, eu peço só, tipo, fotos que eu consiga montar. Por exemplo, ah, esses dias eu fiz uma pra uma menina que queria uma foto dela e do namorado dela jogando videogame. E aí, ela fez bem específica. Tipo, ela mandou uma foto do rosto dela, uma foto do rosto dele, o fone que ela deveria usar, o fone que ele deveria usar, o controle dela, o controle dele. E todo o resto, eu criei dali da minha cabeça, né? E tal. Então, tem várias formas. Mas, assim, é por encomendas aí. A pessoa pode entrar em contato comigo e pedir. Eu, agora, eu tô muito, assim, cheia de ilustração porque eu peguei um projeto muito legal que eu tô amando fazer, mas que tá me dando muito, muito trabalho. Que, assim, são duas moças que elas têm, adotaram, né, três filhos há um tempo, assim. E eles não têm, eles são crianças, mas eles não têm fotos deles bebês, né? E, então, elas me encontraram por indicação de uma pessoa e me pediram pra que eu fizesse essas, criasse essas fotos deles bebês com elas, tipo, no casamento delas, ou elas carregando, e eu criasse o rostinho deles com base neles agora, criassem eles bebezinhos, assim. Então, tá sendo um projeto muito legal, só que é realismo mesmo, tipo, realismo, muito realismo. Então, tá me dando muito trabalho, muito mais do que eu esperava, sabe? Então, eu tô meio, eu tô meio encalhada nesses trabalhos, então, eu não tô pegando muitos mais do que eu, muitas encomendas. Mas encomendas mais simples, assim, eu ainda tô pegando, caso alguém queira. bacana, esse trabalho deve ser mó legal, né? Eu imagino, tipo, pras crianças, né, verem isso, vai ser muito bacana. Eu já até combinei com elas que a gente vai fazer um vídeo, porque é tudo surpresa, nem elas estão vendo, elas veem, assim, o resto do desenho, menos a carinha do bebê. Então, a gente vai fazer um vídeo, a gente vai imprimir, fazer um álbum, mostrar pra eles, né? E ver a reação deles, porque vai ser muito legal. Pessoal, quem não me segue, apertei no coraçãozinho, que vai poder ver as próximas lives que eu faço aqui, sempre entrevistando gente bacana. O Felipe Tanabe mandou aqui, sou fã da Monique, desde quando ela se rabiscava em canetinha e drogou, né? Real oficial, real oficial. Ele estava comigo desde o princípio da história. Aliás, ele que me deu esse presente maravilhoso, que eu amo, fica do lado da minha cama, eu sempre leio, e depois eu quero ler uma coisinha que falo. Muito obrigada. super me patrocina, né? Meus fãs. O Zul do Mundo mandou. Léo, vou sair depois, vou trabalhar agora. Boa live. Monique, prazer em conhecer você, já vou te seguir no Insta. É prazer demais. Muito obrigado, mano. Super linda a gente, amei. Muito obrigado. Depois, quem quiser assistir também vai estar no Spotify, vai estar no YouTube, vai estar em todas as plataformas que vocês podem imaginar. E vamos falar também um pouquinho sobre a sua parte na música, né? Que você falou que vai começar a postar mais coisa, vai fazer mais coisa envolvendo música. Como que é isso? Então, resumidamente, eu, como eu falei no comecinho, eu comecei a cantar muito novinha, quando eu tinha uns 10 anos, assim, e sempre foi uma coisa que eu amei muito fazer, amo muito fazer. Eu sou uma pessoa que eu escuto música o tempo inteiro, eu tenho uma relação muito forte com isso. desde muito, muito pequena, assim, eu amo ouvir música, né? Eu amo demais, assim, o sentimento que passa e é uma coisa que guia meu dia, assim. A primeira coisa que eu faço, sem exceção, é acordar e ligar uma música. E essa música vai muito guiar, assim, o meu dia, né? Se é um dia que eu tô alegre, se é um dia que eu tô triste, se é um dia que eu tô triste, mas eu quero ficar alegre. Sempre tem as músicas ali, né, que trazem aí esse sentimento. e eu vou ouvindo música até o fim, tipo, eu sou aquela pessoa que eu faço tudo, tudo ouvindo música. Se eu tivesse, se desse agora, eu estaria ouvindo música e eu sou muito assim, sabe? Então, desde pequena, eu tive esse contato muito forte. Só que eu, eu cantei muito em vários lugares quando eu era novinha, assim, tem uns vídeos, eu com só 12 anos cantando, me apresentando em lugar, ia nos programas de TV da cidade, tocava na rádio, umas músicas, assim, que eu tinha gravado com uma amiga minha que foi muito importante, né, nesse processo. E, e assim, cantava em festival, etc. Só que aí, conforme eu fui crescendo e, e, sei lá, aquela coisa, né, do foco, o que você vai fazer da sua vida? E eu, te dei aquela insegurança, já, será que eu vou cantar? Infelizmente, a gente sabe que aqui no, não só no Brasil, mas acho que em muitos países, não é uma coisa tão fácil, né, você tem que, você tem que trabalhar muito e, talvez, às vezes, até ter sorte de, de dar, para dar certo, assim, né, então, por muita insegurança, eu acabei deixando de lado e decidi que seria mais um hobby mesmo e, e foi aí que eu comecei a trabalhar com outras coisas, né, com design mesmo e tal. Só que aí, agora, na quarentena, eu comecei a postar mais vídeos fazendo cover e tal e começou a rolar e aí uma gravadora entrou em contato comigo para a gente fazer aí uma, alguma coisa e aí agora a gente vai começar aos poucos, postando alguns covers específicos, assim, amanhã eu vou postar um muito legal que é da música Bad Beat da Duda Beat, só que é uma versão, na verdade, né, do meu jeitinho, assim, quem já me ouviu cantando sabe como é e aí a gente vai começar toda semana postando até e aí também planejamos fazer coisas autorais que vai ser um pouquinho mais por frente, mas por enquanto é isso, mas meu Insta já tem várias músicas para quem não conhece e quiser ouvir, meu Insta é Monique mesmo, né, igual o meu nome, eu sou a única Monique do Instagram, porque eu fiz meu Instagram quando nem existiu o Instagram quase, então, sou a Monique do Instagram mesmo, só me achar lá, quem quiser ouvir. E você disse que vai vir música autoral, você escreve bastante, como que é nessa parte? Então, eu componho desde muito nova, né, eu tenho músicas gravadas que eu compus com 13 anos, assim, a música que eu falei que tocava na rádio quando era novinha, eu e essa minha amiga a gente gravou quando a gente tinha uns 11, 12 anos no máximo, assim, sabe, e foi muito doido porque eu andava na rua, passava carro ouvindo música, assim, era muito surreal, sabe, e, então, assim, mas eu componho em inglês, né, eu fui assim, criada, né, num ambiente muito rico em inglês, não rico financeiramente, rico de, linguisticamente falando, né, e minha mãe, né, minha família, meus pais, minhas irmãs moraram em Nova York, então, quando eu nasci, já aqui, no interior de São Paulo, foi uma convivência muito grande, assim, com a língua, então, desde muito novinha eu falava inglês, e então sempre compondo em inglês, assim, e aí, só que eu gravei algumas músicas que eu queria um tempo atrás, investi uma puta grana nisso, assim, só que são músicas que são muito, muito, assim, íntimas pra mim, sabe, que só meus amigos escutaram, Felipe Tanabe já comentou ali, a melhor música é a Waze, ele foi um dos primeiros a ouvir, mil anos atrás, essa é uma música que eu escrevi muito nova, e só que elas são músicas tão íntimas pra mim, e eu, na época gravei, como eu falei, gastei maior grana pensando em lançar, mas depois meio que perdeu o sentido, porque eu acho que eu ia me sentir meio exposta, sabe, porque elas são músicas que são muito tristes, muito, elas são meio que como o meu diário, sabe, as conversas comigo mesma, assim, então, não são essas que a gente vai lançar, a gente vai tentar criar uma coisa nova, a gente ainda não sabe muito bem como vai ser, também não quero dar spoilers, mas a ideia é mudar totalmente, assim, fazer uma coisa mais, mais feliz ali, assim, outra vibe do que eu costumava compor. E tem um trabalho seu que você fez a capa do single de Millie, né? Sim! E como que é trabalhar com música e ilustração, assim, você ouviu a música para ter feito a capa, como que você fez isso? Sim, 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 sim. Ah, e foi muito incrível, assim, quando eu fui chamada para fazer, né? Primeiro eu ouvi, porque, spoiler, não foi só essa capa que eu fiz, são mais uma. Mas são todas nessa mesma vibe, todas lindas, vocês vão ver conforme for rolando. E quando fui chamada para fazer, foi uma honra, assim, né? Porque eu acredito muito, 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 muito no trabalho de Millie, eu acho que é, assim, sensacional, é uma coisa que me toca muito, sabe? Quando eu ouvi a música, a primeira vez, eu fiquei arrepiadíssima, eu falei, caralho, gente, que música incrível. E as outras também, então foi, foi muito, fiquei muito feliz, assim, em poder ser chamada para fazer uma coisa, assim, tão importante. Quando eu vi, assim, a arte no Spotify, eu pensei, meu Deus, fiquei muito feliz. Ainda mais uma música, não só essa, como falei, que tem mais, né? Músicas tão, tão especiais, tão lindas, tão fortes, assim, então foi uma honra imensa poder fazer essas artes. Essa semana também, eu fiz uma arte para um outro artista, outros artistas, né? Que vai lançar, acho que é dia 16, se eu não me engano, e eu vou postar, vou compartilhar depois nas redes sociais, então quem quiser ficar esperto, mas aí não é ilustração, é mais uma colagem, assim. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma pergunta, manda aí, que a gente já está acabando a live. Manda perguntíssimas. Eu vou, vamos ler aqui os comentários, uma pessoa que tem um número enorme aqui, mas eu vi aqui que é Mariana. Mariana, tinha que ser, né amiga? Ai, muito feliz de você estar aqui. A Mari, a Gi, que falou lá na frente, né, lá atrás, e o Tanabe, são meus amigos da vida toda, assim, desde muito novos, que me acompanharam desde o zero até aqui, então estou muito feliz que eles estão aqui, sempre tiveram muitos juntos comigo, assim, pessoas extremamente importantes, para mim, amam demais. Ela manda aqui, Mônica é um talento puro, respira, expira, inspira a arte. Ela também, gente, sigam a Mariana, Mariana Montanhar, achem ela no meu Instagram, ela é linda, perfeita, maravilhosa, uma artista incrível. Eu só estava brincando aqui, até com o número dela, que é o número de CQ. O Vitor tem referências incríveis, incríveis, né? É muito isso, o ICQ, gente. Mas é isso, gente, façam perguntas, agora é a hora, para a gente poder saber. Deixa eu fazer uma pergunta, que eu acabei esquecendo de falar na hora da tatuagem, sobre tatuagem na unha, tatuagem em lábio, elas são temporárias? Como que é isso? Massa. Legal você perguntar. Eu lembro que, em 2010, 2011, teve uma menina que tatuou no lábio, Neymar Jr. Ah, não vi. Aí depois, tiveram várias pessoas comentando, falando que era temporária, então eu imagino que... Então, no lábio depende. É, foi no beiço, aqui. Aqui dentro, né? Depende bastante, assim. É uma tatuagem que, se for feita como uma tatuagem em alguma outra área do corpo, também vai sair facilmente, assim. Mas, se você fizer um pouquinho mais fundo, ela vai ficar meio estouradinha, vai ficar um traçado grosso, assim, mas vai ficar. Né? Assim, vai durar mais. Não digo que fique o resto da sua vida, mas vai durar bastante. Mas, em relação à unha, a unha, sim, é totalmente temporária. Ó, vou mostrar a minha aqui, ó. Dá pra ver, gente? Não sei se vai estar focando. Dá pra ver, sim. E aí, assim, é... Eu acho que... Eu imagino que ela vai durar uns dois meses, no máximo três. Porque ela vai crescendo, né? Conforme... Conforme a unha vai crescendo, ela vai crescendo e vai saindo, né? Ficando pela metade, já tá saindo. E... É muito legal, porque, assim, a unha, como ela é queratina, então é uma coisa morta, assim, né? Não tem terminações nervosas e tal. Então, não dá pra sentir nada. Você sente a vibração no dedo. Mas você não sente dor, você não sente nada. E... Ela vai como se fosse lixando, sabe? A unha. Assim, ela... Você vê saindo o pozinho, assim, da unha. E aí, eu confesso que quando eu fiz, eu não achei que ia ficar. Eu achei que... Se eu passasse uma cetona, uma coisa assim, ia sair. Mas não. Não saiu. Está aqui, presente. Já... Já passei esmalte por cima, né? Base por cima, tirei com a cetona e está aqui até agora. E é isso. Ela vai ficando, vai ficar aí até... Até sair, assim. Eu gostei muito de fazer. Provavelmente, vou continuar fazendo em mim, sempre. E... E recomendo, gente. Quem for tatuar comigo e quiser fazer tatu na unha, tipo, for tatuar outra coisa, eu faço de graça na unha, só pela... Só pela... Muito obrigado, Amanda F, pelo follow. Quem não me deu follow, é só apertar no coraçãozinho, que é bem fácil. Vamos dar o follow. Eu não tenho o Twitch, senão eu dava agora mesmo esse follow. É como se fosse uma inscrição do YouTube, não precisa pagar nada. Agora, quem tiver Amazon Prime, linka sua conta aí com a Twitch, que você vai conseguir me ajudar fazendo o sub. A Mariana mandou aqui, amiga, qual sua última descoberta chique de música, artista? Conta pra mim. A última descoberta chique... Eu acho que ele foi de música, que foi a galera da grafadora que entrou, que me mostrou. Foi Sela Su, que eu sei que você gosta, hein, amiga. Eu não conhecia, achei chiquérrima, achei maravilhosa, assim, uma vibe meio jazzística, moderna, contemporânea. Muito obrigado, Felipe Tanabe, pelo follow. E é isso. Muito obrigado, Monique, foi muito bacana saber mais sobre tatuagem, saber mais um pouquinho sobre a história, que é algo que é diferente, né, que as pessoas, às vezes, não sabem como que começou, como que é tudo isso. E dá seu tchau aí, fala o que você quiser falar. Ai, olha, eu que agradeço demais, tanto você, como as pessoas que me indicaram, que falaram, né, que falaram pra você me chamar. Fiquei muito, muito feliz de todo mundo que assistiu, vi que chegou uma galera legal aí, e amei participar. Se você quiser, só me chamar novamente sobre o assunto que você quiser. E é isso, gente, muito obrigada mesmo a todo mundo que participou, as pessoas que já me conhecem, as pessoas que não me conhecem, né, os meus amigos que estão aí, o Tanabe, Mari, o Gi, o Victor, todo mundo que me dá muita força sempre, assim, que sempre tá aí me inspirando e me apoiando. Obrigada demais mesmo, assim, pra todo mundo, foi ótimo estar aqui. E quem quiser, quem ainda não conhece meu trabalho, quiser me seguir lá, né, o Insta tá aqui, esse é o Insta onde eu posto minhas artes e tatus, e aí tem o meu Insta pessoal, que eu posto os vídeos cantando e tal. Então, quem tiver interesse em alguma dessas, desses tópicos aí, só me chamar. E assim, gente, eu sou uma pessoa totalmente acessível. Quem quiser me chamar pra conversar no Instagram, perguntar qualquer coisa sobre tatu, eu super respondo, super ajudo. E é isso aí, gente. Eu sou uma pessoa muito de fazer amizades, adoro. E conta um pouquinho também da sua live de amanhã, né? Ah, sim, amanhã vai ter uma live que vai ser muito legal, vai ser com o meu amigo Arthur, ele é psicólogo e eu chamei ele pra fazer essa live pra gente falar sobre a influência da, assim, como, como quando a gente faz uma modificação corporal, seja uma tatuagem, seja um fixe, seja um procedimento estético, né? Assim, como isso muda, né? A nossa percepção de nós mesmos, como isso pode afetar a nossa autoestima, positivamente ou negativamente também, né? Então, vai ser uma live bem legal, convido todos pra participar. Vai ser no Instagram amanhã, vai ser uma live curta, não vai ser muito longa, a gente vai mais, assim, falar sobre isso, falar um pouco da história da Tatoo em relação a isso, coisas que eu não falei aqui hoje, e ele vai falar do lado dele, né? Como profissional aí de psicologia, e espero vocês lá pra fazerem perguntas, contarem histórias e participarem no geral. É isso, pessoal, muito obrigado a todo mundo que tá aí no chat, muito obrigado, Monique, novamente, muito bacana, hoje é quarta, na sexta-feira vai estar no YouTube, vai estar no Spotify também, quem quiser assistir de novo, pode assistir, quem quiser ver as lives anteriores, tem de muita gente, tem do próprio Vic que tá aqui, tem de Mili, tem a Monique que fez a ilustração, muita gente bacana, tem live, é isso. um abraço e boa noite aí, pessoal. Tchau, gente, boa noite, obrigada. tchau, looking forward to, tchau. E aí, Obrigado.